O que é o vereador Neto do Planalto? Que participou hoje da eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Calcaio Vereador, foi o que o senhor esperava? Foi bom para a Câmara de Vereadores esse resultado? Eu não posso falar do trabalho do Eduardo A qual eu até voltei nele na última Mas eu não voltei nele por problema pessoal Foi por motivo de renovação Para mim, sempre que eu percebi o novo compromisso Só que eu voltei por necessidade de mudança Eu tenho um diferencial comigo Eu não digo que voto em dois Quando eu escolho meu nome, eu radigo logo as vistas claras Fica aquela insistência, mas a gente mostra que tem Eu não posso falar em dois presidentes, só tem um Agradecer que o Eduardo sempre fez algo por mim Então eu não voltei nele por problema pessoal Ou falta de compromisso E sim, por pensamento de mudança Essas mudanças subentendem transparência, maior participação dos vereadores? Com certeza, tudo que houver transparência E for chamado dos vereadores para prestar contas, para mostrar comando a casa É importante não só para os vereadores, mas para o povo calcaíce em geral Vereador, o senhor ficou em alguma comissão, em algum cargo? Vou deixar que eu peguei em alguma comissão De turismo Não Está terminando, está terminando Não sei Educação, saúde e saúde social Tá Vereador Um com o presidente e outro com o membro Obrigado vereador Muito obrigado e vamos continuar com o senhor Obrigado